Cuidar de um filho, Beste, não só com você, mas com toda a sua família. Olha só, se o bebê chorar, a primeira coisa é ver se a planta tá suja, tá? Depois de manar, o bebê tem que ficar no colo, um tempo, que é pra não dar reflux. Não usa perfume perto dele pra não dar alergia na criança. Não é lindo todo mundo saber o que é melhor pro seu filho? Por isso, nós reunimos todas essas milhares de dicas no maravilhoso O Livro do Bebê dos Outros. Tudo que você não pediu pra saber. Tudo que a sua mãe, a sua sogra, a sua irmã, o seu cunhado, dizem pra você nesse momento lindo. Estão reunidos aqui, no Livro do Bebê dos Outros. Mais um lançamento da editora Metas com a Sua Vida.